Dizem que o tempo que apaga todas as dores do mundo Mas o tempo só esmaga a dor mais lá no fundo Eu aprendi-te com a música, era livro de covóis Era um livrinho, uma aventura de um covóis Eu nesse livro, eu também comprava livrinhos É a primeira letra E a letra está igual à música E a letra está igual à música E a letra está igual à música Eu não me lembravamo da vida, mas eu não me lembrava que agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL